Eu sempre guardei meus sentimentos em uma caixa de sapato E junto com ela, esse sentimento Você me pergunta por quê Eu não consigo responder, é muito mais verdade Eu arrevessei no meio de um álcool A minha caixa de sapato E junto com ela, o que eu sinto de afundar Você me pergunta por quê Eu não resisto em responder Eu não sei o que eu sinto de afundar Eu não sei o que eu sinto de afundar Eu sempre guardei meus sentimentos em uma caixa de sapato Eu não sei o que eu sinto de afundar Eu não sei o que eu sinto de afundar Eu não sei o que eu sinto de afundar É tudo o passado É tudo o passado